O mototaxi tá pago pra tu subir pra base É só falar vou no Wendell Que os cria já sabem Só vai levar dois minutos pra tu chegar aqui Ida só tá pra mim Ida só tá pra mim Ida só tá pra mim O mototaxi tá pago pra tu subir pra base É só falar vou no Renan Que os cria já sabem Só vai levar dois minutos pra tu chegar aqui Ida só tá pra mim Ida só tá pra mim Ida só tá pra mim Eu sou viciado em sexo, então pode fazer assim Eu sou viciado em sexo, então pode fazer assim Mete, soca, fode, fode, bota essa piroca em mim Mete, smet, 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 smet Soca, fode, fode, bota essa piroca em mim Mete, soca, fode, fode, bota essa piroca em mim Eu sou viciado em sexo, então pode fazer assim Eu sou viciado em sexo, então pode fazer assim Mete, soca, fode, fode, bota essa piroca em mim O mototaxi tá pago pra tu subir pra base É só falar bom no exame, os cria já sabem Só valeu, vou dormindo pra tu chegar aqui Ida só tá pra mim Ida só tá pra mim Ida só tá pra mim Eu sei que você adora, se não der você implora Ajoelho até chorar Vê aí a melhor forma Pros criante tacar piroca Pros criante tacar piroca Vê aí a melhor forma Pro endelte tacar piroca Vê aí a melhor forma Pros criante tacar piroca Eu sei que você adora, se não der você implora Ajoelho até chorar Vê aí a melhor forma Pros criante tacar piroca Vê aí a melhor forma Pro endelte tacar piroca O mototaxi tá pago pra tu subir pra base É só falar bom no endel Que os cria já sabem Só valeu, vou dormindo pra tu chegar aqui Ida só tá pra mim Ida só tá pra mim Ida só tá pra mim O mototaxi tá pago pra tu subir pra base